Vamos atualizar os números aqui na região, porque tem muita gente pedindo, continua pedindo para continuar trazendo. E eu fiz um alerta ontem que passaríamos dos 5 mil casos e olha só o que aconteceu. Região não só passou dos 5 mil, como passou bastante dos 5 mil. São 5.207 casos em 147 cidades da região. Deixa eu dar uma olhada quais são as principais cidades, se a gente teve alguma mudança. Tivemos o seguinte cenário, Rio Preto com 1.352, Catanduva está complicado, hein gente? Tenho feito alerta de Catanduva, estava em 5º, passou para 4º, para 3º e agora ocupa o 2º lugar com volume de casas com 305. Arasatuba está na cola, depois de bater o recorde com 301 casos, Prudente com 283 e Fernandópolis então com 250 casos.